MÚSICA 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 ался morreu menino MÚSICA 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 Vai 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 vai, vai Eu estou a uma Você não vou se amar Agora vai ourá o frio Do tempo da cura Eu levanto é força, é campo, é de um dia E me encostou que eu sou meu povo Se lê Se lê, se lê Abala o seu lente Agora a Barra, meu povo, seu lente A minha aldeia são de caboclos Comigo são pinitinhos Ah, vivemos felizes, mas não se vivemos Não é como nesse planeta Se lê, se lê, se lê, se lê Não é como nesse planeta Se lê, se lê Se lê, se lê Se lê, se lê, se lê Agora a Barra, meu povo, seu lente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Na palminha, na palminha Boa noite, boa noite Com você, com você Muita alegria Felicidade por estar aqui No povo pra vocês Beijo no coração E muita diversão Vem, com você Vem perto da entrada do bem Depende do ar inikat Ai, manhã aqui, tudo andando sempre directo, o mocho Dançando ao Cháience do tempo Da raio cima, junto à Maribeco Marinhã me foca a juíria Em janeiro Feliz dia primeiro Eresce o corpo do tempering, diz o que? Da da do Antônio não está porquê Da da do Antônio não está porquê Cada linda vai cantar, toquei Cada linda vai cantar, toquei Seu sopia, seu docinho e seu Caixa de agrida, viga poeira Casa de barco e toque na mesa Vida, santaria, são da pureza Se a boca braca, caga, seu gel Vida, meu dedo, da mata, do jejum Nas a cesão na pisada do trevo Arrepe o corpo inteiro e diz o quê? Cada linda vai cantar, toquei 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 Vale do amor E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera E essa galera sai do chão, é ruta, saca a galera Música Música